Calma aí, calma aí. Fica aí, ó. Pelo amor de Deus. Tô aqui. Pronto. A sanfona? A sanfona? É esse aqui, ó. Teclado. Piano. Hã? Piano. É isso aqui, ó. Guitarra. Não, Raul. Violão. Não, mano. Baixo. É, acertou. Esse aqui é o último, último, último. Eita, peste. O sax? Uma flauta? Uma flauta, né, Raul? É o seguinte, no vídeo de hoje a gente veio aqui mais uma vez agora nesse lugar. Faz tempo que a gente não grava no terrão. Faz tanto tempo que a gente não veio nesse terrão, né, mano? Pra quem não sabe, era um estádio de futebol, gente. Da Copa de 1902. Foi aqui nesse lugar. É o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente veio aqui porque a gente vai fazer uma coisa especializada, sabe? Especializada, não existe essa palavra, não. É especializada, existe. Especializada? É. Especial. Especial. Você tem na música. Especial. Ah, como é que chama o nome do bando, né? O quê? Festa junina. É, isso. De festa junina. Festa no mês da festa junina. Festa da festa junina. Tá aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui, ó. Sabe onde você vai ver isso aqui? No canal do A1. É isso mesmo, é que lá no canal a gente vai jogar bombas numa fogueira. Então vai lá assistir que vai ser doido. Vai lá assistir que vai estar aqui no comentário fixado, demorou? Isso aí já saiu já, pô. É, já saiu esse vídeo aí. Já saiu. Já saiu junto comigo. Então terminou de assistir esse vídeo, vai lá no vídeo do Raul, demorou? É o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente veio aqui que a gente vai fazer sabe o quê, mano? Um negócio legal, um negócio bacana. O pessoal pede muito pra explodir bomba à noite, que eles gostam de ver o efeito. Exatamente, todo mundo gosta de ver o efeito da bomba à noite. Então a gente veio aqui e vai fazer isso aí à noite. E melhor ainda, no mês das festas junina, vai ter até quadrilha aqui. Vai ter, vai ter, não vai fazer uma quadrilha aqui, não vai fazer uma quadrilha aqui, vocês vão ver como é que é. Vai até dançar. E como todo mundo pede, fala a Dom que traz bomba de noite pra gente ir ver, traz isso de noite pra gente ir ver. Sabe o que ele vai fazer hoje, Raul? Ok. Não, vai esperar escurecer e vai vir aqui e vai estourar isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Aqui, ó. Olha só isso aqui, mano. Eita, parece uma... Olha só isso aqui. Comédia abelha. Parece uma comédia abelha. A gente vai vir estourar isso daqui, mano. Aqui tem 60 tiros, mano. 60 tiros. Qual conta aí, gente? Atira o print e conta. Quando eu tenho 40, 60. 60, né? 60. É isso aí, eu sabia já, entendeu? A gente tem 60. Então a gente vai vir aqui de noite, vai estourar isso daqui. E além dessa daqui, a gente também vai soltar algumas outras bombas que eu tenho dentro do meu carro ali. Olha o meu carro lá. Tá ali, ó. Paradinha ali. Deixa o meu carro ali parado, tá ligado? E como eu sei que vocês pedem pra caramba, fala, não, eu quero ver bomba de noite. Sabe o que eu trouxe também, Raul? Pra quem não sabe, eu comprei uma GoPro, mano. GoPro. Uma GoPro. E ela, sabe o que a gente vai fazer? Vem cá, Raul. A imagem tá assim, gente, tá escurecendo já, gente. Tá escurecendo pra fazer o vídeo. Exatamente. Ixi, eu tô sem meia, homem. Tá sem meia? Tô sem meia. Puts, grilão. Espero escurecer, que daí fica melhor, né, mano? É, pra esquentar o pé. Pra esquentar o pé, entendeu? Aqui, a GoPro tá na minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou deixar isso daqui aqui assim no chão, entendeu? E vou colocar isso aqui, Raul, bem assim, ó. Tá ligado? Bem deitadinho, ó. Bem deitadinho, assim, ó. Acho que tem que pôr um pouquinho mais aberto. Senão vai pegar os canos tudo aqui, tem que deixar assim. Assim, né, ó? É, isso. Tipo aqui, assim, ó. Um pouquinho mais aberto. Assim, desse jeito? Porque aí pega só a ponta dos canos aí e vai dar bom. Isso, vai pegar tudinho lá em cima pra gente ver qual que é o efeito que tem à noite dessa torta aqui, que tem 60 tiros. Além do ângulo daqui dessa câmera aqui, nós vai ter o ângulo de baixo da GoPro. Então, vamos fazer isso aí, mano. Vamos esperar escurecer. E quando escurecer, eu também vou soltar alguns outros tipos de bomba aqui de noite, tá bom? Isso, e não se esquece, gente, que vai ter bomba na fogueira do Raulzeira. Raulzeira, eu vou jogar aqui, ó, as bombas aqui dentro, pegando fogo. Ele fala, gente, nós temos que ir montar lá, né? Vamos fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse correio. Demorou, rapaziada, escureceu, a gente volta aqui. Falou. Alguns momentos depois. Voltamos, estamos aqui. Já tá de noite. Pra eles foi um corte só. Pra vocês foi um corte, né? Foi quase uma hora e meia. Então, a gente esperou. Raul fez a fogueira dele, ó. Tá aqui a fogueira. Já gravei meu vídeo, se você não viu, vai ver que tá muito bom. Vai lá ver o vídeo dele, pelo amor de Deus. Vai lá. E a gente veio aqui agora pra comemorar o São João, pra comemorar o começo de tudo isso. As festas juninas. As festas juninas. Lembrando você, calma aí, olha só. Eu tô com essa bomba aqui, ó, que parece uma comércia aqui, Raul. Foi a que eles viram, foi a que eles viram. Isso, é aquela lá que vocês viram. Eu vou soltar ela e outra, Raul. Você vai subir lá de cima, Raul. Fica lá em cima, lá? Você vai subir lá embaixo? É, não tem como. Você vai subir lá pra aquele morro, lá em cima. Ela vai ficar lá, Raul. Eu vou ficar aqui embaixo soltando isso daqui, demorou? Então, vamos lá, então, Raul. Pra começar, eu vou soltar os busca-pé que eu tenho aqui. A gente vai soltar de noite, Raul. Vamos ver qual ele que é. Nossa, foi mais tranquilo que é. Um negocinho voando aqui é da fogueira, tá, gente? Não é alienígena passando no céu, não. E eu não mostrei o Raul, né? Deixa eu mostrar o Raul. Parece aqui. Olha só. Olha, Raul, como é que tá? Tudo bom, gente? Aqui, ó. Olha o dentro dele. Caracterizado, chapéuzinho, dentre. Saiu já? Tá, não. Tá aí ainda. Olha o dentro dele. Raul, ela tá no naipe da festa junina. Eu tava dançando a festa junina, pô. Vem cá. Grava aí. Então vamos lá, então, aqui, ó. Pra começar o busca-pé, Raul. Isso. Vou soltar o busca-pé. Lembrando que o intuito desse vídeo, gente, né? Vocês conseguem enxergar o dom aqui não. É ver a bomba, viu? É ver a bomba. Você quer já ir pro seu lugar, então? Eu vou. Então vai lá. Não, é em cima não, é aqui, né? Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, aqui. Então vai. Aqui, eu, Raul. Rapaziada, tá dando pra ver quase nada. Só vai dar pra ver a bomba, vai. Vou lhe colocar aqui assim, ó. Assente aí no chão. Vou colocar no chão. Não, o que foi? Isso aí é mentira. Vai, Raul. Vai. Foi, homem. Foi, Raul. Lá vai ele. Vai, homem. Foi. Conheça a vida. Canta merda. E aí? É, esse daqui não é pra você olhar aqui não, viu? É a câmera. Pera aí, olha o que a gente vai fazer agora. Vem cá, Raul. Ó, esse aqui, esse aqui. Vamos fazer esse aqui pra não ir ver? Cadê? Esse aqui é a... Ah, a varinha do Harry Potter? A varinha do Harry Potter. Vamos ver qual é que é? Vai. Vamos ver qual é que é, Raul. Oi. Toma-me. Aí. Toma-me. Fala-cazão. É, ala-cazão. Aí estoura no fundo ainda. Alakazã. Toma-me. Aí, vira pra lá isso aí. E aí, Raul. Não, para, tá doido? Vai vira pra lá isso aí. É só o pulo. Você é doido, aí dá o pulo. O quê? Ai, 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 eu não tô vendo nada. Ai, 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 para, para, não. Tô lesionado. Ai, 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 ai. Ai, ai, meu Deus, para. Não, põe aí, põe aí. Olha o porão que ele tava em carro pra você ver. Deixa eu ver. Olha. Toma-me. Toma-me. Alô? Alô? Olha o tapete. Olha o mais, Raul. Aqui, olha só pro controle. Olha aí, pô. Toma-me. Ai, 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 ai. Sai, para, para, para. Eu vi, lógico, no ouvido. Vou jogar esse aqui, Paulo. Nossa, Raul. Cadê? O papete. Cadê? Sai. Aí. Cara louco, jogou o bagulho, o bagulho virou pra nós. O bagulho já não viu. Já era? Acabou. Ufa. Bora. E agora, Raul, sabe o que eu vou jogar aqui? O quê? Agora eu vou pegar o busco-capé e vou jogar sem a vareita, Raul. Ah, bem, Mara. Vai. Ah, da merda. Isso, vai vir para cá, eu acho. Eu também acho. Ele vai vir para ele. Não vem não, por favor. Ah, ele sumiu. Que isso, cara? Que isso, mano? Ele subiu. Eu pensei que ele ia vir a mim. Sem a vareita. Não é possível, não. Não é possível, não. Não, isso é. Isso eu acender todos agora. Os quatro de uma vez, ó. Como? Aqui, ó. Vem cá, homem. Você não está sabendo. Ah, meu Deus do céu. Coloca aí virado lá para a mata. tá assim ó então vai que que você acha vamos ver o que dá vamos ver hein peraí tchau vou me posicionar aqui porque eu vou dar para frente pode pode vai três dois um tome eu acho que foi todo foi todo sim raul é o tiroteio da favela calma calma que agora não vai jogar mais uma eu sei que vocês querem isso aqui eu também quero essa daqui eu quero ver como que essa daqui eu quero ver como que funciona foi logo olha só vamos lá é nome cadê tá aqui ó lembra dessa aqui a salsicha essa aqui é a salsicha não vai jogar nessa fogueira para acabar com tudo a ave maria vai dar merda vai dar posição você vai jogar aí dentro espera então eu quero ver só bagaceiro eu dar um zoom aqui vai pode jogar aí dentro jogou eu acho que vai ave maria acendeu então tome o bagulho falhou falhou não é possível não será eu vou jogar outra fica aí fica aí fica aí vai jogar outra agora vai agora foi agora foi então pega essa explosão e aí tá de sacanagem o fogo tá comendo as bombas o fogo tá comendo a mão é o que é a boca do diabo deve ser vai para merda raul foi aí nossa senhora que isso nossa aqui muito louco fez um efeito colateral isso mano vamos botar logo a torta lá vamos botar logo a torta vamos colocar vamos arrumar aqui vamos colocar a torta vem carro chega aí vem carro olha lá como é que ela tá aqui ó vou deixar ela certinho aqui assim ó a gente eu tá retinho vai ter que virar é assim o certo pronto sim aqui ó e a GoPro vou deixar onde então deixa do lado aí vou botar para gravar aqui ó ó tá gravando bom aí ó tá gravando você e aí vou deixar aqui assim ó você acha isso aí tá bom tá distância boa aí é certo já era isso aí ó vai lá Raul a lá a GoPro onde tá aqui ó acho que vai dar bom hein macho aí vamos lá para sua posição lá em cima de lá falou lá de cima de Jovão tchau tchau vai tchau vixi Maria obriu a gente não é por aqui Oxi tamanho do Barranco aqui vai subir como escalando pronto tá certo vambora mano seja que Deus quiser vocês não estão me vendo mas vai dar tudo certo agora vocês estão me vendo aqui ó seja que Deus quiser mano vambora vamos ver como que vai ser essa loucura ó dá para ver nada mas vai a gente tá lá não tá piscando lá é você aí né beleza vai pode ir vai acendeu uhul feliz ano novo acabou tá descer ficou bom hein nossa aparecendo novo na tomendo só a luz branca no meio Mano, e aí, curtiu? Ficou top Eu quero ver a imagem na GoPro Será que ficou boa? Você pegou lá a GoPro? Não, ainda não peguei Vou deixar ela lá Então, rapaziada, é o seguinte Se vocês gostaram desse vídeo E vocês querem que eu trago mais Soltando as bombas junto com a GoPro Deixa aqui nos comentários E deixa muito like Que eu vou estar voltando aqui E vou estar fazendo pra vocês, demorou? Então é isso aí, rapaziada É nóis, tamo junto Fechou, falou